O açougueiro Janderval Tavares Farias, de 26 anos, funcionário de um frigorífico no Japim 2, zona sul da cidade, teve a mão esquerda gravemente ferida depois de prendê-la em uma máquina de moer carne na manhã desse sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Janderval ficou com parte dos dedos cortados e a base da máquina teve que ser desprendida e levada junto com a vítima até o pronto-socorro 28 de agosto para ser retirada. Apesar das lesões, Janderval passa bem. É carnaval, tempo de cair na folia e para muitos a oportunidade para beijar bastante. Mas é preciso cuidado, um único beijo pode transferir até 80 milhões de bactérias e transmitir doenças. Carnaval é sinônimo de diversão, festas, bebidas e uma sensação de liberdade. Época também para beijar muito. No carnaval as pessoas parecem que têm uma sensação de liberdade maior, então vão para beijar mesmo. E é uma doença que é transmissiva não só pelo beijo, mas também por um copo mal lavado, por compartilhar canudo. A mononucleose ou doença do beijo, como é conhecida, atinge qualquer idade, mas entre os jovens é mais comum. A transmissão acontece durante o período de incubação da doença, que é de 30 a 45 dias. Os sintomas duram em média três semanas. Mas eles são facilmente confundidos com o da gripe ou de uma virose, febre, dor de garganta, mal-estar, perda de apetite, inchaço dos gânglios e, em casos mais graves, a anemia e inflamação no fígado e baço. Um estudo realizado na Holanda estima que um único beijo transmita até 80 milhões de bactérias. Tem que olhar, gostar, não é só sair beijando. Como não há medicamentos e nem vacina contra a mononucleose, o jeito é se prevenir. E já que estamos falando de cuidados com a saúde no carnaval, também é importante alertar para as doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem várias doenças, tem a sífilis, herpes, hepatite B, HIV. Então, assim, para a prevenção tem que usar o preservativo. Não existe outro método. Afinal, para se divertir no carnaval, não é preciso esquecer da saúde. Proprietário de bar é preso com 4 quilos de drogas. Motociclista morre em acidente na avenida Mário Ipiranga. Homem é assassinado a pauladas no Amazonino Mendes. Vamos ao resumo de notícias. O empresário Yuri Andrade, de 24 anos, Carlos Eduardo Nogueira Beck, de 25, e Ângelo Lopes da Silva, de 23, foram presos na noite desta sexta-feira pela polícia militar na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Com eles, a polícia encontrou aproximadamente 4 quilos de maconha, a quantia de 220 reais e uma balança de precisão. Eles foram encaminhados ao primeiro DIP, onde foram autuados. O corpo de um morador de rua ainda não identificado foi encontrado hoje de manhã no Conjunto Amazonino Mendes, zona leste de Manaus. A vítima, que aparentava 30 anos, foi morta a pauladas e trajava apenas uma bermuda cinza. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. E na avenida Mário Ipiranga, na zona centro-sul de Manaus, Wagner Pedrosa de Holanda, de 34 anos, foi atropelado por um motociclista. Ele ainda chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU e levado ao pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Daqui a pouco, criança de apenas 2 anos é atacada dentro de rota e leva pelo menos 11 mordidas. Escolas de samba fazem os ajustes finais dos garros alegóricos e se preparam para o desfile de logo mais. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho